Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Tô aqui, gente, recém-acordada, me situando ainda, sabendo em quem planeta estou. Vou tomar café. Vou continuar gravando vlog pra vocês essa semana. Vocês me disseram que querem que eu continue, que vocês gostaram dos vlogs que eu estou gravando pra vocês. Eu fico muito feliz por isso. Então, hoje a gente vai lavar roupa, vai fazer almoço, mas também vamos trabalhar muito. Eu tenho bastante coisa de fotolivro pra entregar. Eu tenho uns quatro clientes de fotolivro pra alterar o fotolivro, ou fazer a capa, ou montar o fotolivro e mandar pra aprovação. Mas depois a gente vê isso juntas. Agora, eu preciso tomar café. Vamos tomar café comigo? Enquanto isso, olha quem já está aqui me esperando. Vamos ver se ela vai me dar bom dia ou se ela vai me ignorar hoje, porque às vezes ela me ignora e sai correndo. Olha que linda eu de chinelo e meia. Bom dia! Bom dia, periquita! Bom dia, meu amor! Bom dia! Bom dia, gordo! Ai, meu Deus! Ai, que abraço mais gostoso, mamãe! Ai, gurias, bom dia! Como eu sou carinhosa, como eu dou um abraço bem gostoso pra mamãe! Deu? Não, ainda não? Ainda não deu? Ainda não? Então tá, então fica aqui. Pronto, deu. Agora deu. Olha os cabelos, o jeito que ela me deixa. O papai! Hoje é dia de... Lavar roupas! Eu vou começar com as toalhas, que é o que mais ocupa espaço no cesto. Então eu vou tirar as toalhas pra lavar. Eu deveria sentar pra tomar um café? É, deveria. Mas não vou. Peguei aqui um mescal e vou sentar lá no notebook pra ver o vídeo que eu vou postar pra vocês hoje no canal, que a minha editora mandou o vídeo. Então a gente vai assistir o vídeo pra ver se tá tudo ok pra postar pra vocês. Então, vamos ver. Gente, agora eu vim aqui pro closet porque eu vou gravar lá no Insta do Produtinhos a resenha... A resenha não, as primeiras impressões do BB Cream da Visela, que eu vou testar. Então me acompanhem lá. Se vocês ainda não me acompanham lá no perfil do Produtinhos, eu vou mostrar pras gurias lá, pra quem me acompanha, primeiras impressões, gente, desse BB Cream aqui. Umas pessoas amam, outras pessoas odiaram, então vamos ver as minhas impressões sobre este produto. Gente, já testei o BB Cream. Gostei muito, muito, muito. Só passei um rimeuzinho aqui, tô até tirando o reboco, pra ficar com uma carinha, né, de saudável e tal. Passei um lip tint. Gente, gostei demais, gente. Tem lá no... Na lojinha da Catita. E vocês têm 10% de desconto lá na Catita com o cupom TAMI10. E pra todo o Espírito Santo, acima de R$150, tem frete grátis também. Aproveita, gente, é lançamento da Visela, tá? É... Gostei demais, 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 demais. Pra quem tiver Instagram, eu vou deixar salvo lá nos destaques, tá bom? Só dá uma olhadinha lá no perfil do produtinhos, nos destaques, vai ter as primeiras impressões do meu BB Cream da Visela, que eu gostei demais da conta. Olha a minha pele, ficou linda, 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 linda. Gostei. Agora, bora trabalhar mais um pouco. Quem que apareceu aqui? Hein, amor? Você veio dar oi pra mãe? Você veio dar oi pra mãe? Ai, minha lindeza. Veio procurar um carinho? Veio pedir um abraço pra mãezinha? A mãe tá trabalhando. É, a mãe tá trabalhando pra comprar sua ração. Escuta aqui, que a sua ração tá acabando. A mãe tem que comprar. Deu? Já matou a saudade? Já matou a saudade, minha leitosa. Ajuda, vem aqui. Venha no colo da mãe. Ai, meu Deus. Você pesa 17 quilos. É difícil de pegar você aí no colo. Mostra lá pros gurias que você tá trabalhando com a mãe. Hein? Quem é o bebê da casa? Quem, meu amor? Quem é o meu bebê mais lindo dessa casa? Ai, gente. Ela é um bebê, gente. É um bebê. É um neném. Essa menina mais linda. Hum, tá quase na hora da mamãe fazer almoço. Deixa a mamãe trabalhar mais um pouquinho, que a mamãe já vai fazer um almoço bem gostoso. Mamãe tá montando o álbum. Você tem um álbum. Depois vamos mostrar pras gurias o álbum que você tem? Vamos. Eu acho que elas vão amar o teu álbum. Diga, eu tinha dois meses. Dois meses. Por que você tá chutando meu notebook? Diga, eu tenho um álbum. Gente, a mamãe fez um álbum pra mim quando eu tinha dois meses. Bem lindão. Vamos mostrar o teu álbum pras gurias? Vamos? Ah, muito bem. Hora de fazer almoço. E o meu ajudante veio tomar conta dessa cozinha, né amor? Não. Não? Só vem lavar minhas mãos. Já vou subir. Vai nada. O Bruno vai guardar aqui a louça enquanto eu vou fazer estrogonofe. Deixei... Só vou guardar. Volta do dia. Só pra dizer, ah, eu sou legal. Muito pelo contrário. Você faz muito mais do que você deixa eu mostrar. Só pra dizer que você não faz nada em casa. Ah, amor. Você vai gravar uma estrelinha. Ai, que bonito. Eu vou fazer estrogonofe. E vou mostrar pra vocês. Mas o passo a passo eu também mostro no Instagram. Por isso que eu falo pra vocês me acompanharem lá no Insta. Porque eu mostro muita coisa por lá. Todos os meus almoços eu tô gravando nos stories. Então, vocês vão acompanhar o passo a passo por lá. Mas também vou mostrar um pouquinho aqui no vídeo pra vocês. Olha só, gente. Tô fazendo aqui o arrozinho. E aqui a nossa carne. Olha. Já tá bem temperadinha. Mostrei pra vocês quais os temperos que eu uso lá nos stories. Mas é ervas finas, chimichurri. Ou chimichurri. Salsa. E alecrim. Eu gosto bastante de temperar assim. E daqui a pouco eu vou colocar o creme de leite. E um pouquinho de ketchup. E já tá pronto, gente. Meu estrogonofe é super fácil. Temos uma companheira na mesa. A gente colocou essa cadeira aqui porque tava lá no sol. E aí a bonita vem aqui e acha que pode sentar. Aí ela fica aqui com a gente almoçando. Mas não é seu lugar. É só porque essa cadeira tava no sol e a gente não levou pra sala. Esquentei a batata que eu fiz ontem. Que sobrou uma. E aqui ficou meu estrogonofe. Com arrozinho, batata palha. Tá bom, amor? Não experimentei ainda. Não? Não, não. Então faça as honras. Faça as honras. Espera aí. Ele sempre faz uma cara de louco e depois ele diz que tá bom. Viu? Tá gostoso? De quem é aniversário hoje? A mãe tinha esquecido. É, a mãe lembrou ontem. E aí hoje de manhã a mãe esqueceu. É meu aniversário, gente. Eu tô fazendo dois aninhos. Dois, irmão. É aniversário da sua irmã. Viva a Peron lá. Viva, filha. Dois anos, meu amor. Dois anos. Coisa gostosa. Dois anos de muito serelepice, né? Hein, filho? Dá parabéns pra sua irmã. Dois aninhos, papai. Dois aninhos meus. Dois. 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 Dois aninhos de loucura. Dois aninhos de mordida. Dois aninhos de neném. Nod, ela para quando você reclama que dói. Gostosa da minha vida. Gostosa. Dois aninhos. Linda da mãe. Dois aninhos do meu neném. E o que chegou aqui em casa? Nossa, veio super embalado, né amor? Veio bem embaladinho. Ah, mas também é frágil. É. Vamos abrir e mostrar pra vocês. E tchan, 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 tchan. A nossa nova Wayfair. Grandona, hein amor? Bem maior do que a gente tinha. É maior mesmo. É 3,2 litros. A capacidade do cesto. Ah, mas vem bem embalada, ó. Ah, ela tem a proteção de terra. Ó. E ela é 220. Ah, é 220? Uhum. Ó aqui. Ah, olha que bonitona. Aí tem a trava de segurança aqui. Peraí que tá travado. Os adesivos aqui que a gente tirava. Amor, você que escolheu, que comprou, que fez tudo, mandou vir, fale por que que você quis essa. Bom, primeiro porque a anterior, ela já tinha problema quanto a peça de reposição, porque na verdade a outra nossa é nova, novíssima, porém enferrujou a parte inteira. O cesto, né? E inclusive essa é uma recomendação, porque todos os cestos tendem a enferrujar, se não tiver manutenção frequente, ou seja, terminou de utilizar, já lava e guarda. Caso contrário, isso é... Vai enferrujar que nem a nossa. Exatamente. Essa daqui tem uma capacidade maior. Ela é 220, então muita gente não sabe, mas por ser 220 ela vai utilizar mais rápido, o processamento vai ser melhor e vai economizar, por incrível que pareça, economiza a energia. Porque é mais rápido, né? É mais rápido o processo. Ela tem uma trava de segurança, o que é legal, então você não consegue tirar... É, era pra funcionar, mas... Às vezes é porque... Ah não, isso, isso, claro. Você tem que apertar ali. Isso, mas ela sai assim, normal, beleza. Mas assim, ela só funciona, peraí que eu travei, ela só funciona quando você aperta aqui, tá vendo? Uhum. Isso que eu quis dizer. Então aqui é a bandeja, aqui é a parte de cima, mas ela só destrava de fato quando você levanta a tampinha, uma tampinha aqui de proteção. Puxar ela puxa, mas pra tirar essa parte que ela é toda quente, né? Aham. Só com a partezinha aqui. E ela é maior. Outro fator importante, justamente por ela ser maior e a gente ficou em cucar com relação a parte de manutenção e limpeza, aqui dá pra nós colocarmos um refratário. De vidro. Nós vimos em outro vídeo, que foi muito legal. Então coloca o refratário, coloca a comida dentro, é um vidro, então é super simples. Tira, lava, guarda isso. Vai manter o local da mesma maneira. Beleza, amor. Conforme a gente for usando, eu vou mostrando pra vocês, dando as nossas opiniões e vendo o que que é legal ou não. Mas, até então, foi a melhor escolha que a gente fez. Ela é da Cadence. Deixa eu mostrar aqui a caixinha pra vocês verem, ó. O custo do benefício. Fritadeira multifuncional sem óleo, super light fryer. Frita sem óleo, cozinha de forma rápida e fácil. Alta performance, capacidade do cesto de 3,2 litros. Então é isso, gente. Desde que acabou o almoço, eu sentei aqui, gente. Nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer hoje. Eu tinha muito mais. Deixa eu ver quantas coisas estão pendentes ainda. Cadê minha agenda? Essas coisas aqui, ó, estão pendentes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito coisas estão pendentes pra eu fazer hoje. Mas eu tô com tanta... Nossa, eu tô latejando. Tanta dor aqui, ó, nos meus ombros. Tanta dor nos meus ombros. De ficar o dia inteiro aqui na mesa, tipo assim, apoiada, sabe? Mas eu já adiantei muita coisa, já fiz muita coisa. Eu acho que eu tinha, sei lá, umas 25 coisas pra fazer. Sobraram oito. E as coisas que eu faço nem sempre elas são muito rápidas. Às vezes demoram um pouco. Mas eu tento dividir o meu dia por coisas pra fazer. Por exemplo, hoje eu ia ficar o dia aqui resolvendo bastante coisa da empresa, né? Fotolivros e clientes. Aí amanhã eu já não vou pegar em fotolivros. Amanhã eu vou focar em produzir conteúdo lá pro Produtinhos. Porque eu tenho que fotografar uma caixa enorme de coisas. Chegou caixinha aqui de produtos também. Então tenho que fotografar e gravar conteúdo lá pro Produtinhos. Pros parceiros e empresas lá do Produtinhos. E também tenho que gravar vídeo pra vocês aqui do YouTube. Porque eu não tô com nada gravado. Abri uma caixinha de perguntas lá no Produtinhos perguntando o que vocês queriam ver de conteúdo. Então eu já vou aproveitar que vocês me deram várias ideias. Em cima das ideias que vocês me dão eu produzo conteúdo pro Instagram e também aqui pro YouTube. Inclusive se você quiser algum vídeo específico aqui pro YouTube, pode me pedir nos comentários que se for possível eu trago pra vocês. Só que eu tô com muita dor aqui nos ombros, gente. Muita, muita dor. Tá latejando. Eu não consigo mais ficar assim nessa posição, sabe? De deixar o ombro aqui. Aqui em cima tá latejando. Então eu acho que eu vou tomar um banho bem quente aqui. Deixar a água escorrer aqui pra ajudar na dor muscular. Vou tomar um remédio também pra dor muscular. Porque, nossa... E eu não queria parar de trabalhar não. Eu vou ver se eu dou uma descansada e depois eu volto. Vou ver o que o Bruno vai inventar pra fazer essa noite. E se ele continuar trabalhando eu também vou continuar, gente. Porque eu preciso fazer mais coisa. Falei, falei, falei e não falei nada. Como diria minha mãe, pobre enquanto descansa carrega pedra. Eu tenho que estender roupas. Por quê? As toalhas que eu lavei de manhã o Bruno estendeu. Mas eu fiz mais uma maquinada de roupa. Ai, Deus. Olha o que me espera para estender. Uma maquinada de roupas. Então vamos lá, né, gente? Fazer o quê? Não tem tudo mesmo. Não tem ninguém que faz pra nós. A gente tem que fazer. Ah, e uma de vocês pediu pra eu fazer uma resenha desse varal aqui. Porque ele desce, sobe, desce, sobe. E eu vou fazer, tá? Prometo. Mas não hoje porque o vídeo já tá muito, muito, muito longo. E aí eu não quero que demore tanto tempo assim. Então, ó, o varal desce. Aí você pega uma peça, estende. E o varal sobe. É muito simples, muito prático de usar. Eu gosto muito desse varal. Mas eu vou fazer uma resenha mais detalhada pra vocês no próximo vídeo, beleza? Hoje de meio-dia, separei até um bolinho formigueiro pra eu fazer hoje, pra gente comer amanhã. Porque a gente tá sem coisa pra comer de café da manhã. Tá aqui o bolo, ó. Pergunta se tive tempo de fazer o coitado. Vamos ver se eu faço depois ou eu faço amanhã, só. Como vocês viram, a donzela já tomou banho. Eu coloquei essa camisola que o Bruno acha super engraçada. Porque ela é toda de onça, bem perua. E agora eu vou tirar a maquiagem. E eu sempre deixo, gente, alguns produtos aqui nessas caixinhas. Ó, as caixinhas da Glambox que eu não sabia onde usar. Coloquei aqui. Aí eu deixo sempre, tipo assim, demaquilante, tônico. Deixo aqui, ó, pra eu limpar minha pele quando eu tô aqui no banheiro. Inclusive tem até esse demaquilante aqui da Simpo, que tá super no final. E eu vou usar ele pra finalizar de uma vez. E tem aqui alguns produtinhos. Tem sabonete, tem protetor facial. E aqui são só sabonetes, espumas de limpeza, gel facial. Coisas pra limpar a pele, assim, tipo de sabonete, espuma, mousse, gel de limpeza. E agora eu vou limpar essa carita. E eu já coloquei uma sopa a esquentar. Eu já mostro pra vocês. Limpei minha pele. Passei tônico e tal. Acho que eu não tenho nenhum aqui. Às vezes, quando eu não quero fazer o meu cuidado com a pele, que agora é seis da tarde, ainda é muito cedo. Então às vezes eu só deixo a minha pele limpa. Ou às vezes eu passo um sérum hidratante, mas eu não tô com nenhum aqui no banheiro. Então eu vou lá no closet pegar. Por quê? Porque eu gosto de fazer minha rotina depois das nove horas, já mais perto de deitar. Porque senão eu ainda vou jantar e tal. Então eu vou... Limpei bem a pele. Ó, já tirei aqui. Agora eu vou escovar o meu cabelo. E vou descer comer sopa. Bora lá. Gente, eu fiz essa sopa sábado à noite, quando eu tava ruim do estômago. Eu não quis comer pão e tal. Então eu fiz uma sopinha. Gente, eu amo sopa num tanto. Vocês não têm noção. Eu guardei pra comer ontem, acabei não comendo, esqueci. Mas ó, hoje eu já esquentei minha sopinha. E vou comer, porque eu sou apaixonada por sopa, gente. Gente, vou finalizar o vídeo por aqui. Por quê? Porque cá estamos, ó. Uma bunduda aqui. Aí eu tô aqui. O Bruno tá jogando ali. A canelinha tá deitado. Então como a nossa noite vai ser relax, eu vou ficar por aqui sem fazer muita coisa. Graças a Deus acalmou aqui. Eu tomei um banho bem quente. Deixei escorrer um pouco a água quente em cima do meu nervo, do meu músculo. Acalmou, ainda bem. Seguimos trabalhando, fazendo post, atendendo o cliente, respondendo o orçamento. Eu não paro, gente. Por mais que eu não esteja lá no notebook, o Bruno tá aqui jogando. E eu continuo respondendo cliente, continuo trabalhando. Mas que nada, é isso. O importante é que a gente tem saúde na medida do possível pra continuar correndo atrás dos nossos sonhos, né, gente? Eu tava no Instagram, aí apareceu uma promoção de viagem. Gente, eu tô com tanta saudade e vontade de viajar que vocês não têm ideia. Mas não dá, não pode. Nossa, eu queria, viu? Queria viajar pra tantos lugares, tantos lugares. E aí, tipo assim, quanto mais eu quero fazer as coisas, né, a gente tá pagando o casamento. Então, a nossa prioridade, por enquanto, é o casamento. Mas quanto mais eu vejo coisa de viagem, quanto mais eu quero viajar, quanto mais eu quero fazer minhas coisas, mais vontade eu tenho de trabalhar ainda mais, de correr ainda mais atrás das minhas... Do meu trabalho, dos meus sonhos, das minhas coisas pra poder viajar, pra poder aproveitar a vida do jeitinho que a gente sonha. Então, espero que, de alguma forma, isso inspire vocês também, gente. Às vezes a gente passa na frente de uma vitrine e, às vezes, a gente vê, sei lá, uma joia que a gente quer. E, às vezes, custa muito caro. Tentem não levar pro lado de que, ah, isso é muito caro, ah, isso eu nunca vou ter. Tentem levar pro não, eu vou trabalhar e eu vou conseguir ter o que eu quero, sabe? Porque é isso que eu vejo, pelo menos, quando eu tô no Instagram e aparece uma propaganda de viagem. Até foi pra um destino que eu e o Bruno falamos que a gente tem muita vontade de conhecer que é bonito no Mato Grosso do Sul. Não sei se vai dar, não sei se vai dar esse ano, não sei se vai dar ano que vem. Mas sempre que alguma coisa, assim, aparece na minha frente, eu sinto como se, tipo, vai, mais um pouquinho você consegue, mais um pouquinho você consegue, corre mais um pouquinho atrás do que você deseja, sabe? Então, espero deixar vocês com essa mensagem inspiradora pra que vocês também corram atrás dos sonhos de vocês. Porque se você não correr, minha filha, ninguém vai correr, ninguém vai realizar os teus sonhos no teu lugar. Um super beijo, Deus abençoe vocês, não saia daqui sem se inscrever e até o próximo vídeo.